E olha só, resumão da rodada, com felicidade, há quanto tempo eu não via isso. Eu, Gabriel Amaral, jornalista por formação Tricolor de Coração, lhe convido a assistir esse resumão da rodada, onde falaremos sobre essa reta final e, principalmente, você, torcedor Tricolor, olhe pra... Som de erro não era... Olha, eu não vou regravar, porque o som de erro não era pra tocar nesse momento. Era pra tocar isso aqui, a música de fundo do resumão da rodada. Olha, eu não vou nem falar o que eu ia falar, então, não. Cancela aí o que eu ia falar, vamos embora pro resumão da rodada de número 33. Você não se esquece de se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Já ultrapassamos os 180.456 inscritos e você pode ser o 180.457, se você se inscrever aqui embaixo, dando essa moral pra gente. Beleza? Vamos embora pra gente poder falar sobre a rodada, né? O resumão da rodada, aquele que eu dou o contexto geral. Inclusive, fica até o final no vídeo. Hoje eu não costumo falar isso porque, assim, pô, todo vídeo é legal até o final, né? Então fica sempre até o final. Se fosse pra você parar no meio, grava só até a metade. Mas fica até o final porque eu vou dar probabilidades, tem chances e tem números muito maneiros pra essa rodada final. Beleza? Então vamos embora. Daqui a pouquinho a gente já bota por aqui. E aí a gente começa... Cara, dane-se o Palmeiras, né? Vamos trabalhar na sinceridade, Zona mesmo? Pá! Dane-se o Palmeiras, né? O Palmeiras tropeçou na rodada, mas... Abriu o botão errado aqui. O Palmeiras tropeçou na rodada, mas, assim, né? Não tem mais... O Fluminense tem 0.010 de chance de ser campeão. Então, dane-se o Palmeiras. A gente abre a rodada com um resultado bom, pra mim. Um resultado bom que foi a América e Fortaleza no sábado. E por que um resultado bom? Vou explicando já já. Pra mim, neste momento, existem três pedaços aqui em cima. Não vou nem marcar com a cor preta, não. Vou marcar com a cor que eu não uso aqui, que é o roxo. O roxo eu uso pouco aqui. Existe uma que é o Palmeiras. Ele está em uma Série A. A outra Série A... Deixa eu botar aqui o azul clarinho. O Palmeiras é o campeão, já pra mim. Se existe uma outra que é aqui, que é confirmar a vaga direto. Que está praticamente garantido na vaga direto. Vamos trabalhar assim, né? Que, pra mim, vem até o Corinthians. Internacional, Flamengo, Fluminense e Corinthians estão praticamente garantidos no G6. Aí existe um azul escuro, que são os times que estão, pra mim, praticamente certos na Libertadores. Mas ainda não se sabe se direto ou na pré-Libertadores. Pra mim, Atlético Paranense e Atlético Mineiro vão disputar essa vaga aqui. E se o Atlético Paranense ganhar a Libertadores, de nada adianta o Atlético Mineiro ficar em sexto. Então, não tem esses dois. E pra mim, por último, existe uma galera grande aqui, que é a que está disputando essa última vaga de Libertadores. Na pré-Libertadores. Que vai o América Mineiro, o Fortaleza. Vou até botar o Botafogo aqui junto também, tá? Por número que está perto. E vou botar até o São Paulo aqui, porque o São Paulo tem esse jogo aí, que ainda joga lá atrás contra o Coritiba. Um jogo adiado contra o Coritiba, que se ele ganhar, ele está no bolo. Não acho que o Santos esteja nessa briga não, mas pode chegar também. Hoje eu acho que não estão. Então, pra mim, existe esse bolo aí. Qual que é o nosso medo, então? A gente briga com o que está no grupo azul claro. Mas está de olho pra não ser ultrapassado pelo grupo azul escuro. E essa rodada fez com que o América Mineiro não estivesse no grupo azul escuro, porque perdeu em casa pro Fortaleza. Acho que deu pra entender mais ou menos a situação, né? Por quê? Qual que é a conclusão que eu chego? Se o América Mineiro tivesse ganhado, se ele tivesse ganhado do Fortaleza, além do Fortaleza não estar ali, mas isso não é um assunto nosso aqui, não importaria a gente ou o Fortaleza, mas o América Mineiro estaria na frente do Atlético Mineiro, até mudei minha telinha pra cá porque é mais fácil vocês verem, estaria na frente do Atlético Mineiro e estaria a seis pontos ainda do Fluminense, ainda com uma chance de chegar. Dito isso, não chegou, perdeu e botou o Fortaleza no jogo. Fortaleza, que reação absurda do Fortaleza, né? E aqui a gente vem num confronto direto. Confronto direto que normalmente, confronto direto, considerando que a gente também tá no bolo, um resultado é bom, o outro é ruim, né? A vitória do Flamengo é ruim porque a gente segue atrás do Flamengo, né? Ficar um pontinho atrás aqui ainda na tabela. e já o Atlético Mineiro foi boa por quê? Porque pra mim é isso que garante o Fluminense nesse grupo azul, que é o azul claro, que é o pra mim já está na Libertadores. Pode ser por uma questão ou outra, mas já está na Libertadores, que vá pra pré, mas já está na Libertadores, isso é praticamente garantido e vou mostrar números, inclusive, depois que mostro que já tá praticamente na Libertadores mesmo direto. A derrota do Atlético Mineiro tem grande parte nisso, apesar de que, dentro daquilo que eu já mostrei aqui, e vou mostrar no final de novo, daquela sequênciazinha dos jogos, o Atlético Mineiro era um dos times que tinha o jogo mais difícil nessa rodada. Aí os outros a gente pode até passar um pouco mais, né? Palmeiras e São Paulo importam ainda muito pouco, até porque, quando você vem pra cá, que era onde eu falei, né? São jogos que faltam pra cada time. Lembrando, Corinthians e Goiás foi adiado nessa rodada, né? Então, não aconteceu. Quando você olha, o Palmeiras participa muito pouco desses jogos aqui que vão importar na nossa vida. O Palmeiras só joga contra o Atlético Paranaense, e ele não vai ser campeão até esse jogo contra o Atlético Paranaense. Então, assim, Palmeiras ser campeão antecipado e largar campeonato, tanto faz pra gente, porque só vai importar esse jogo dele contra o Atlético Paranaense. Por sinal, seria até interessante o Palmeiras ir ganhando, talvez pudesse até ser campeão nesse jogo, mas acho que não vai ser, não. Seria fora de casa também, enfim. Então, o Palmeiras meio que pouco importa pra gente, assim, pensando em tabela futura, né? Pra não ser campeão, pra poder jogar a Vera com outros times. Ceará e Cuiabá. Cara, esse jogo, ele só foi bom pra uma questão só. Assim, óbvio, tá? Eu tô falando aqui só da visão do Fluminense, então, por favor, não me entendam mal. Que é, com a confusão lá no Castelão, talvez o Ceará também jogue sem torcida, né? E isso a gente já percebeu que o Fluminense tem um rendimento melhor quando tá sem torcida do outro lado. Alguns jogadores, e até mesmo a questão do Havaí, aconteceu isso também. Então, a única coisa interessante é essa possibilidade do Ceará perder mano. Absurdo. E, assim, eu não tenho nem palavras pra poder explicar a situação que aconteceu no Castelão e o quão bizarro foi aquilo tudo que aconteceu lá. Negócio ridículo. Enfim, o resultado, novamente, também importa pouco pra gente no contexto geral. Na verdade, assim, o Ceará, ele ainda enfrenta a gente num jogo lá no Castelão, como eu falei, provavelmente sem público, e ele sai pra jogar contra o Corinthians. O Ceará, desesperado pra não cair, é interessante mais ou menos. Porque ele é interessante enfrentando o Corinthians, mas também vai pegar a gente. Então, essa faca aí de dois legumes, como diria o outro lá. Essa faca aí que corta dos dois, né? Complicando pros dois lados. O Cuiabá, pra mim, já, apesar de ter 31 pontos ali, já tá muito, com muita chance já de cair. Não vou nem colocar muito nesse ponto, não. Botafogo e Inter. Mesma coisa. Na verdade, não. Sendo total sincero, esse resultado foi ruim pro Fluminense, né? Pera aí. O resultado foi ruim pro Fluminense. O Botafogo tem ali a questão da rivalidade, mas aqui eu normalmente não costumo comentar sobre rivalidade, né? Olho com a ótica só do Fluminense. O Botafogo mesmo, se ganhasse o jogo, ainda estaria 8 pontos do Fluminense, é isso? 8 pontos do Fluminense. Naquela hora, não sei, 8 pontos mesmo do Fluminense, então é muita distância. A vitória do Fluminense pouco importaria. E a vitória do Internacional, se ele não tivesse ganhado, estaria, por exemplo, um empate ali, estaria com 58. Ainda, talvez, acessível pro Fluminense buscar, apesar de eu achar muito pouco provável o Fluminense acompanhar o Internacional nessa reta final de Brasileirão. Juventude e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense quase que emplaca várias, mais uma sequência, mas continua sem perder, né? O Atlético Goianiense tá 4 jogos no Brasileirão aí, vindo numa reação, depois de ganhar da gente também. Mas, enfim, nesse ponto, a gente olha pro Atlético Goianiense, ele ainda enfrenta somente o Atlético Paranaense, também, na penúltima rodada, em casa. Então, assim, ter o Atlético Goianiense vivo disputando na penúltima rodada vai ser interessante pra gente. Vai ser interessante nesse confronto direto com o Atlético Goianiense. Espero eu que não estejamos em confronto direto e que o Atlético Goianiense já tenha sido campeão da Libertadores. Então, nesse caso aqui, o resultado pouco importa. Pra gente era ideal, na verdade, ter uma vitóriazinha do Atlético Goianiense. Obviamente, um resultado muito bom do Fluminense voltando a vencer e ganhando do Havaí. Que bosta, eu selecionei o verde e ele não selecionou. Agora sim. E o resultado ruim, né? O resultado tava sendo bom até a última rodada. Mas o Atlético Goianiense ganhou o Coritiba. Freou uma reação do Coritiba e, obviamente, conseguiu três pontos que o colocaram aqui, na verdade, ainda à frente do Atlético Mineiro com uma certa vantagem. O empate que tava acontecendo até o finalzinho tava deixando só dois pontos de diferença. Quando a gente olha o Coritiba e quem ele ainda enfrenta nessa reta final, ele enfrenta o Flamengo, ele enfrenta o Corinthians. Só esses dois times, os dois jogos, são lá no Couto Pereira. Então, se o Coritiba tiver disputando ali até o final um jogo de rebaixamento, esses jogos são chatíssimos, né? Pro Flamengo e pro Corinthians fora de casa fazerem, né? Então, assim, são times melhores, mas o Coritiba vai estar desesperado. Enfim. Ainda tem Red Bull, Bragantino e Santos. Ainda tem Goiás e Corinthians que vai acontecer no futuro. O Red Bull, Bragantino e Santos acontece agora. Se o Santos ganhar, tá bom, vamos lá. Se o Santos ganhar, dá pra incluir o Santos nesse bolo aqui em caso de vitória, né? O Red Bull, Bragantino, acho que mesmo ganhando, não entra nesse bolinho aqui do que provável ali de brigar pela pré-libertadores, não. Bem, mas eu queria mostrar pra vocês outra coisa, né? Que é, obviamente, dentro da rodada, quando você considera, só pra falar só, ah, rodada boa, rodada ruim, que eu gosto de falar, é. Se você olhar, o Internacional ganhou, o Flamengo ganhou, o Corinthians não jogou, né? O Corinthians, então, não jogou e o Fluminense ganhou. E o Atlético Paranaense ganhou. Então, você olha que todo mundo aqui desse bolinho do Fluminense de cima ganhou. Mas quando você olha pro bolinho que poderia tirar a Libertadores direto do Fluminense, todos eles aqui perderam e perderam posição. O Fortaleza ganhou, ultrapassou o Botafogo. Então, a rodada foi boa pensando em Libertadores, em vaga direta na Libertadores. Foi ruim pensando em G6, em G4, numa premiação maior, né? Porque todo mundo ganhou. E aí, quando a gente vem aqui pra classificação na Libertadores, pensando em percentual, esse aqui é do Instituto de Matemática da UFMG, e eles estão trabalhando agora com o número de G6. Ah, Gabriel, como é que você sabe disso? Só você somar os percentuais. 100, 99, 99, 97, enfim. Aqui tem quase 500%, mais os 100% dividido aqui, então são 600%. Seis vagas pra Libertadores, são o que eles estão trabalhando. Isso é percentual por time. Palmeiras já está, o Internacional está com o pé na Libertadores, Flamengo também. O Corinthians e o Fluminense faltam aí 3%, né? Pro Fluminense 3,5% pra poder garantir a vaga no G6, tá? Isso é importante de dizer. É a vaga já na parte ali que vai direto pra Libertadores da América. Então, o Fluminense está quase garantido, 96%. É muito percentual. Quando você desce aqui pra ver, tipo assim, ah, beleza, então você está olhando o Fluminense. Quem pode tirar o Fluminense de lá? O Atlético Mineiro tem 17% só. Isso considerando que o Atlético Mineiro pode, inclusive, tirar o Atlético Paranaense e o Flamengo ser campeão da Libertadores. Então, o Atlético Mineiro teria essa vaga direta. Enfim, quando você vem pro outro cálculo deles, que é um que eu acho até mais interessante, que é a probabilidade por pontuação. Quantos pontos você pode ir pra Libertadores? Quantos por cento de chance você tem fazendo tantos pontos? Por exemplo, fazendo 64 pontos, o Fluminense está garantido na Libertadores. Mas não precisa disso tudo, né? Não precisa disso tudo. Hoje, por exemplo, o Fluminense tem 54, faltam 6 jogos. E eu sempre trabalho pra ter um nível de risco baixo, 80%. 80% aqui, ó, 58 pontos. Isso quer dizer sabe o quê? Mais 4, 4 pontitos. O Fluminense hoje tem 54, iria até 58 pontos, mais 4 pontos ele está praticamente garantindo. Ah, não, não quer isso? Quer ir na tranquilidade? 5 pontos. Ah, não, duas vitórias você está na Libertadores. Com duas vitórias o Fluminense teria 60 pontos, teria 97% de chance de estar na Libertadores. Ou seja, mesmo que ele perca 4 desses jogos que faltam, olha aqui, ó, aí a gente vem pro cálculo, que é basicamente se o Fluminense vencer 2 desses 6 jogos que faltam, ele está na fase de grupos do ano que vem. Então, assim, é muito difícil que o Fluminense fique de fora. E lembrando que a gente tem 3 jogos em casa, dos quais a gente é favorito nos 3, é mais favorito talvez contra Goiás e Botafogo, né, até pelo tamanho do São Paulo, enfim, apesar do Botafogo estar à frente do São Paulo, mas é uma rivalidade que ultimamente a gente tem sambado total em cima do Botafogo. A galera botafoguense chegou, descobriu o meu vídeo de simulador da rodada, e aí estavam rindo lá, enfim. É engraçado, porque nessa rodada não postaram nada, não. O Internacional ganhou, não postaram nada, não. Eu acertei o resultado. Mas, enfim, então a vaga está na mão. Agora, eu só queria lembrar e deixar uma coisa que eu fui dar uma olhada no meu Facebook, e o Gabriel, de 10 anos atrás, tem um recado para vocês. Ó, em 2005, isso é 17 de outubro de 2012, isso aí é o Gabriel com cagaço de dizer que o Fluminense já era campeão. Em 2005, o Fluminense só precisava de 1 ponto em 5 jogos para ir a Libertadores. Perdeu os 5, tomando até a goleada de 5x1 do poderoso Fortaleza. Foi 5x2 esse jogo, se eu não me engano. Em 2009, antes da 28ª rodada, o Fluminense tinha 1% de chance de fugir do rebaixamento. Ganhou 7 jogos e empatou 4, com vitórias sobre adversários difíceis. Era para ser sobre adversários difíceis, como Cruzeiro no Mineirão e Palmeiras, que disputavam o título até então. E fugiu do rebaixamento. Resumindo, com o Fluminense não se usa a matemática, tanto para o bem quanto para o mal. Então, meu amigo, vamos tomar cuidado. Apesar de que, é óbvio, você sempre pode contar com o resumão da rodada e com o Raiz Tricolor para te trazer informação de qualidade e interessante. Sempre as duas coisas, verdadeiras e interessantes. Vamos ficar de olho nesses jogos que faltam, principalmente porque a próxima rodada projeta os 4 times que estão aqui em volta da gente jogando fora de casa. E só a gente jogando em casa, apesar de ser um clássico, o Botafogo vai ter só 10% dos ingressos, só lá no cantinho tratado como visitante normal. Então, espera-se que o Fluminense abra uma vantagem sobre alguns desses times aqui para a rodada seguinte. Vamos torcer para que isso aconteça. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!